É bem-vindo aqui, a casa é sua, pode... Amores, tudo bem com vocês, meus amores? Tá começando aqui mais um vídeo por canal, gente. Sobre faxina também, tá bom? E meus amores, hoje é um dia muito especial para mim, para minha família, né? Eu estou completando 18 anos, gente. Estou tão sonhada de 18 anos, já estou maior de idade agora, né? Que Deus abençoe a minha saúde e todos que estão completando também nesse dia. Parabéns também. E, gente, muito obrigada a cada um que foi lá no meu estragão, no meu WhatsApp. Desejar um carinho imenso, né? Que eu estou completando o ano hoje, quarta-feira. Esse vídeo vai sair quinta-feira. Que Deus abençoe todos vocês que tiraram um pouquinho do seu tempinho, tá bom? Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz. E vou estar comemorando com vocês no domingo, tá bom, gente? Não vai ser hoje, quarta-feira, que eu vou fazer. Porque é um dia de semana, né? Aí, meu marido, ele não está em casa. Aí, ele vai fazer pra mim, que ele disse que ia fazer. E no vídeo, eu vou estar gravando pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Vamos agora, né, pra faixinha. Mamãe, não tem um dia de descanso. Nem um dia de aniversário, né? Mas, graças a Deus, o que importa é que eu estou com muita saúde. Graças a Deus. Minha família também. Minha filha está bem. E o que importa pra mim é isso, tá? Minha família tudo bem. E bora lá, né, meus amores? Já falei mais um pouquinho. Já falei muito, né? Aqui nessa entrada. Que Deus abençoe todos vocês. E bora pro vídeo. Olha, gente, que tanta roupa pra lavar. Mais de quase... Mais de 15 dias, gente, sem lavar roupa. Olha o tanto. De roupa. Vou lavar agora tudo hoje. Estender e lavar tudo, né, gente? Bora lá, né? Primeiro pela roupa do marido. E vamos lá me acompanhar. I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself You keep stalling I hear destiny And it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going life Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago I'll see you next time I'll see you next time A little bit I'll see you next time Bye 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 Água! Água! Peraí, não é então? Tá? Não, peraí! Vê! A pé! Uau! Chega, sai, não é? Sai! Sai! Oi, ei! Oi, ei! Oi, mamãe! Oi! Oi! Não! Não! Oi, gente, botei a roupa dele de trabalho, botei a roupinha dele aqui pra lavar primeiro, né? Porque primeiro a roupa dele de trabalho e essas outras roupas aqui que tinha. E depois eu boto a minha e a minha e a minha de Laurinha pra bater também. Aí aqui já vai lavar, já vai fazer tudo, né? Aí eu vou bater mais uns panos ali na outra máquina, o nome de Laura aqui, gente. Bora lá, né? Vou botar aqui... Ah, é bater, ó! Vai girar pra começar a botar água. Aí eu botei alto, né? Vem aqui em cima. Aí, aí. Já vai começar a botar água, gente. Mamãe! É, bota no rato, mamãe. Agua? Uhum. Agua? É. Agua? É, mamãe. É, gente, que bagunça. Eu ajeito esses panos. Minha filha desdroba. E essas são as coisinhas, gente, que eu tava dizendo que é roupa pra doar, tá bom? Essa e essa. É, eu vou pra tudo pra doar aqui de criança e minha também, que não dá pra mim, tá bom? Aí ali eu vou tá ajeitando também aqui, ó. Olha que bagunça, gente. Cês tão vendo? Aqui eles panos, tava tudo drobadinho por cima do outro, caiu. E aqui, gente, essa cama. Já tirei o fogo, já vou botar um monte de coisa pra lavar. Laurinha, pega os brinquedos, gente. Ó o que ela faz com os brinquedos. Ai, meu Deus, né, gente? E aí, gente, olha, olha esse fogão. Todo sujo do leite, meu povo. Eu organizar daqui, ó, tirei algumas coisas. Tirei a coisinha daqui que tava muito suja, vou botar pra lavar. E olha pra aqui, gente, essa condição. Olha a lavagem, vou jogar tudo. Vou ajeitar, né, porque aqui não tem balde de lavagem. Aí a pessoa tem que tá deixando assim. A das moscas também. E olha isso aqui, gente, essa pia. Vou tá arrumando tudo. Aí a geladeira, gente, essa daqui vai ficar, que nem eu vou falar pra vocês agora, vai ficar pra botar comida, ó. Vou tá dando uma limpadinha nela. E aqui é umas panelas. Aqui, gente, a gente comprou uma geladeira. Aqui, ó. Depois eu vou tá dando passo no paninho. Só mesmo, gente, só pra gelar mesmo, entendeu? Porque ainda falta a gente comprar essas coisinhas aqui, ó. Pra poder botar as coisas. Mas o que importa é que ela tá gelando, né, ó. Ela tá gelando muito bem, ó. Tá prendendo tudo. Melhor do que descongelado, né? Aí pronto, gente. A gente não fez compra ainda. Vamos fazer só no sábado, meus amores. Aí eu vou tá gravando pra vocês tudo, tá bom? Aí, graças a Deus, a gente tem uma geladeirinha, né, gente? Agradeço tanto a Deus por tudo, né? Por ter enviado uma geladeirinha pra gente, né? É assim mesmo. E bora lá, gente. Aqui, ó. Olha pra isso. Uma bagunça, meu povo, ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí faz essa zoadinha, gente, é normal. Aí tá botando água agora, sabão, né? E lava bem cedinho, gente. É água, mamãe. É. E fica tudo bem limpinho, gente. Vocês acreditam? Bem limpinho mesmo. Gente, pra me ajudar tem esse Tixi, né? Olha pra aqui. Comprei ontem. Olha quanto tá já. É porque tem muita roupa pra lavar, né? Depois eu vou ter que ir no mercado comprar mais outro, ó. E ele é muito bom. Ele lava super bem também, viu? Aí, gente, lavei as roupas do marido, né? Só foi essa já aqui. Tinha muita roupa, né? Que ele tava um pouco sem camisa. Vocês veem que tem muita camisa. E lava super certinho, gente, ó. Tá tudo quase enxuto, gente, ó. Tudo bem limpinho. Aí, gente, ainda falta só esses lençóis aqui pra lavar. Já botei outras roupas pra ela bater. E só falta só esse de aqui mesmo. É, meus amores. É. Já limpei, gente, ó. Já lavei um monte de pano, gente. Vocês acreditam? Olha pra aqui. Um monte, hein? Já terminei. Graças a Deus. Tudo limpinho, né? É isso, meus amores. Eu espero que você esteja gostado. Se gostou, deixe o joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra chegar na notificação. E até o próximo vídeo. Tchau.